Então eu tô muito feliz, o espaço que eu tenho na TV Gazeta é um espaço fantástico, a audiência do programa ela é enorme, tem uma estabilidade em comum a outras emissoras, eu tô há 13 anos na mesma bancada, no mesmo programa. E se a gente for, dá pra contar nos dedos as pessoas que permanecem no mesmo programa na televisão, né, por tanto tempo. É um funcionário público praticamente, é. A Gazeta acaba sendo uma emissora um pouco conservadora, né. Ela, quem apresenta até o jornal do, tem uma moça, uma senhora, né, que é a Maria Lídia, extremamente competente. Extremamente. Existe alguma restrição, tem alguma editorial, tem alguma coisa que passa por ela que você não pode falar? Não, nunca, nunca passou por isso, sempre tive total liberdade pra falar tanto no Gazeta Esportiva como no Jornal da Gazeta. Obviamente que sou responsável por aquilo que eu falo, e se alguém se sentir ofendido, que me processe. Mas em nenhum momento, em 19 anos de casa, eu tive qualquer tipo de ingerência e censura. Mas você acha que quem que leva esse ano, assim, na Copa agora? Quem que você acha que leva? Pai de santo. Pai de santo. O Barcelona. De ruim de palpite. Quem que leva? Espanha. Palpite, você não é bom de palpite? Não, não sou não. Espanha? Você não é nada brasileiro, né? Pois é. Mas falando bem dessa seleção da Espanha. Então, então, todo mundo. A Espanha nunca ganha. Ah, eu não acho. A Espanha nunca ganha. Esquece. É um bom técnico. Esquece. O Brasil é tudo de bom, né? O Brasil joga muito bem. O Maradona, como técnico, ele foi um grande jogador de futebol. Isso é verdade. Isso eu concordo com você. Qual é a seleção que você acha que o Brasil vai enfrentar a maior dificuldade agora? A Espanha. A Espanha? A Espanha. O Brasil deve cruzar com a Espanha antes da final. Ou quarta de final, ou semifinal. Dependendo do que acontecer, até nas oitavas. Ô, Cardozão, eu sempre tive uma impressão que a Gazeta sempre conhece uma grande família. No churrasco de fim de ano tem briga da Cátia. A maionese eu levo, não. Aí a brusqueta, não. Olha, o fricassê sou eu. Tem isso, essa coisa. Aí vocês vão pra churrascaria. Como é que é esse final de ano da Gazeta? Amigo secreto. É, já normalmente tem um programa específico, né? Já teve um amigo secreto, que uma vez foi num apartamento da Ione. É chique. Bacana. Bacana. A Ione é tipo... Você vive bem, você vive bem. Você vive, você ganha bem. Igual ela tá rindo. Tá chorando, igual ela tá rindo. Igual ela tá rindo. Tá se minjando ali, ó. A Ione é... É, mas ela é pobre. Dá muita dor. O sofá, né? O sofá... Tem mancha no sofá da Ione. É da... Olha quem fala, né? E você vive bem. Olha quem fala. Olha o marmão. Agora o programa de final de ano, ano passado, foi no programa do Rony Fon, tal. Então tem esse lance de grande família, mas não tem justamente a picunha do churrasco. Isso não... Não precisa ser. Você cada um leva um prato de salgado, não? Porque aquele povo fala, tem muita cozinha lá. Ai, a Cátia... Eu levo a maionese. Eu sempre tive essa impressão do final de ano lá. Não é assim, não, né? Não, não. É assim que é dessas pessoas. Não é, eu tô perguntando. Você acha que tudo é deboche? Você tá debochando. Não, eu tô debochando. Eu amo a Cátia. A Cátia é ruta. Foi a primeira coisa que eu assisti quando eu cheguei em São Paulo. Clip Trip. Ó, eu vou falar. Essas pessoas que você citou aí agora, por exemplo, a Ione... Eu amo a Ione. Ela tem 40 anos de TV fazendo o programa dela. E eu adoro. Com categoria. Com categoria. Já fui no programa dela várias vezes divulgar a festa. Sem apelar. Não é que nem você que precisa lá ficar lá apelando, ficar lá assiado bolando. Sexista. Entendeu? Ficar sacaneando os outros. Eu não sacaneio ninguém. Eu sou de boa. De boa, sim. E no churrasco do Mulheres, você já foi? Lá vem a outra também. Eu gostava muito. Muito tempo atrás, você já foi. Já foi? Já foi. Meu sonho. Você me tinha acabo, você dançou lá atrás. Você tem que respeitar os seus ídolos. O seu Pacrio tava lá. O seu Pacrio. Querem saber aqui, eu perdi o nome do indivíduo, mas querem saber se você acredita, Celso, que o Messi vai ser o melhor da história do futebol. Nossa. Superar Pelé, acho complicado. Eu também acho. Mas tá jogando esse Messi. Tá jogando muito. Quatro gols. Você tava falando ontem, inclusive, no Hades Cultiva, sobre isso. O Messi tem 22 anos. Ele é muito jovem. Acho que hoje, qualquer comparação com o Maradona, com o Pelé, não faz sentido. Mas aqui uns oito anos, dependendo do que ele conquistar, eu acho que é possível sim. É que o cara, hoje em dia, a carreira dele termina antes, né? Termina antes. Que é muito exigido. Na Europa nem tanto, né, Emílio? Mais aqui no Brasil é que o calendário é... Mas na Europa, se você se cuidar, dá pra jogar até 35, 36 anos. Mas que jogador bom tem 35 anos? Tem o Higgs no Manchester, tem o Roberto Carlos agora no Corinthians. Ah, tá legalzão ele. Tá jogando muito, jogando bem, Roberto Carlos. Hoje é o melhor jogador do Corinthians. O Roberto Carlos daria pra jogar nessa seleção? Daria. É, eu, se eu fosse o Dunga, eu levaria. Você não mexesse na meia na hora do cruzamento. É, mas sabe que eu também fiquei na época, eu fiquei meio revoltado e tal, mas depois... Meio? Porra. É... Não foi na meia, foi numa verruga da perna, né? Mas não, eu ainda acho que não foi o principal responsável, não, pela eliminação do Brasil. Sobrou pra ele. Não foi só ele, lógico. É, mas eu acho que pelo que tá jogando, merece uma nova chance na seleção. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Hoje é o melhor jogador do Corinthians. Mas você acha que o Roberto Carlos, ele tem essa pretensão de ir pra Copa do Mundo? Tem. Você acha que ele quer jogar? Tem, quer jogar. Ele falou, pô, não tem lateral esquerdo, vou dar um gás aqui. Veio, veio, não, não é não. E ele veio pro Corinthians pensando nisso. Eu tenho uma teoria. Eu acho que é aquilo que você falou. Se o jogador brasileiro, você pode ver, quando o cara, o Ronaldo, o próprio Ronaldo, tudo bem, tá gordo, meio fora de forma e tal, mas o ano passado que ele tinha o sonho de ir pra seleção, jogou. Jogou muito. Muito. Agora que não tem, já existe uma seleção e dá uma desencanada. Dá uma desencanada. O cara não tem aquela disciplina, aquela garra, né? A seleção era o grande objetivo. Como grande entendedor de esporte, que é Celso Cardoso, o que você acha da Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil? No primeiro momento, eu achei que o Brasil não estava preparado pra isso. Não que eu tenha mudado de ideia. Eu acho que continua sem esse preparo, mas acho que há tempo de se produzir algo pro país. Como em condições normais não existe a iniciativa de melhorar o transporte, melhorar a rede hoteleira, melhorar a saúde e tudo, então que esses eventos precipitem esse tipo de ação. Então eu acho que com a realização da Copa do Mundo e com a realização dos Jogos Olímpicos, o Brasil tende a melhorar, especialmente o Rio de Janeiro, por causa dos Jogos Olímpicos. Mas estão sentando a paura, esse negócio de segurança e o diabo, né, filho? É, mas eles vão ter que cuidar dessa questão. Que lá o negócio também não é fraco, não, né? Não, não é fraco, mas vão ter que cuidar disso. É uma pena que só pense nisso pra realização de uma Copa do Mundo pra inglês ver, né? Mas que, já que tem que ser assim, que assim seja. Mas diz que essa Copa vai ser meio mandraque, né? Os caras não estão muito... Não tem glamour, hein, Miguel? Como que é meio mandraque, velho? É meio mandraque, é... Ninguém tá muito... Ligando? Não, ninguém tá muito, muito aí, não, pra essa Copa. Porque o lugar não é glamouroso, né? Muita gente não quer se deslocar da Europa pra África do Sul com medo da violência. Então... Isso é preconceito ou cautela, Cardosão? Eu acho que é cautela. É assim, tem até cara que torce contra a seleção. Jornalista, sim. Só pra falar, eu falei, tá vendo? Flávio Prado. Eu falei no meu programa. Depende da situação. Numa Copa do Mundo eu já acho difícil torcer contra a seleção. Mas... Flávio Prado dá uma gola. Eu confesso que quando eu vi a seleção jogando muito mal, eu já vibrei com o gol do Paraguai. Admito aqui. Que tava tão ruim torcer pra seleção e discordava de tanta coisa que eu vibrei. Nós somos meio assim com o futebol, o torcedor. É muito exigente. Cobra muito da seleção brasileira. Por exemplo, nós gostamos de ver... Nós queríamos ver a seleção brasileira que nem é o Santos hoje. É o Barcelona. O Santos hoje é um time que ganha de 5, de 10, humilha o adversário. Faz 3 a chapéu. Quem acompanhou a seleção de 82 como eu, tem mais saudade da de 82 do que a de 94. Mas com toda certeza. Mas eles são perdedores. O que importa é o troféu. Sim. Então, mas é que a gente gosta de ver o time humilhar. Brasil humilhou o time. Hoje o Brasil vai humilhar. Passa a sua festa, torcedor brasileiro. Tem que ver o Brasil jogando pra caramba e no final faz bonito. Os caras tudo de 4 e tal. Se jogar na defesa, já fica meio... Aí, amigo. O importante é jogar feijinha até o final. Teste pra carinha com a manhinha de tocar a bola pra caramba. Amigo. Faz ali o agrador de futebol. Sabe? Ele provou mais o Santos Cato. Celso, eu queria agradecer a sua presença aqui no Pânico hoje. Celso. Vamos convidar mais uma vez os ouvintes pra assistir o show dia 15 de maio. 15 de maio, Café Paon em Moema. E tem também o site que deve ter os contatos lá, que é o www.celsocardoso.com.br. Celsocardoso.com.br. Lá você entra, deve ter as músicas e tal. Tem também o Mais Space, se você me permitir. É o www.maispace.com.br Celso Cardoso Oficial. Muito bem. O pessoal tá comparando com Legião Urbana. Legião, falei Renato Russo. A voz? Eu falei. Música, a voz. É, o Renato Russo não depressivo, né? O Renato Russo comprou o Zack. Pra frente. O Renato Russo de pullover. Foi só um comentário. Muito bem. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Gente, eu dormi com a sua boca na cabeça. Você não vale nada. Você não vale nada. Você vale tudo. Você toma qualquer parada. Você quer ser tudo. E não é de nada. Para. Sucesso. A vida é muito ganhada. Eu boto de dificuldade. Jogue. Somente para ganhar. E não para perder. A vida é assim. Cheia de dificuldades. Vale o que quiser. A vida é assim. Cheia de dificuldades. Muito bem. Perguntas do... Essa música é muito boa. Perguntas do Twitter. Você pergunta e a turminha responde. Você não vale nada. Para. Você não vale tudo. Para. Você não toma qualquer parada. Para. Pois você quer ser nada. Para. E é de tudo. Para. Você é nada e você é tudo. É isso que ele quer dizer? Exatamente. E a vida é muito dificuldade. A vida tem muita dificuldade. E 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 a vida tem muita dificuldade. Tchau.